Olá meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal, para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Deus é a nossa fonte de poder e quem reside em nós é o Espírito Santo. Deus que criou o universo, revela sua glória, poder e autoridade por nosso intermédio. Precisamos ter três atitudes para que o Espírito Santo opere em nós. A primeira atitude é que precisamos ter sempre bons pensamentos em nós. Nossos pensamentos devem refletir os pensamentos de Deus. Em outras palavras, nossos pensamentos devem ser ecos dos pensamentos de Deus. Olhemos agora mesmo para Abraão, o pai da fé. Está escrito em Hebreus 11,19. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. E figuradamente, recebeu Isaac de volta dentre os mortos. O pensamento de Abraão, de que Deus podia ressuscitar o morto, foi um eco do pensamento de Deus, que realmente podia ressuscitar o morto. Foi por isso que Abraão pôde colocar seu único filho sobre o altar, para ser sacrificado de acordo com a ordem de Deus. Quando pensamos em termos de nossos sentidos, conhecimento e experiência, como podia Isaac ter a possibilidade de voltar à vida se fosse sacrificado no altar. Entretanto, Abraão influenciou-se por seus pensamentos e experiências, mas pela total obediência a Deus. Mostrou a firme e completa confiança de que Isaac viveria novamente. Como resultado disso, Deus, o Todo-Poderoso, não matou Isaac, mas enalteceu Abraão e o abençoou grandemente, porque seus pensamentos refletiram os de Deus. Se você está sempre cheio de ideias negativas e pensa, isso é impossível. Você é um fracasso como servo de Deus. Nosso Deus usa quem pensa. Sim, isso pode ser feito. Deus não usa os que pensam negativamente. Ao dar testemunho do Evangelho, acontece o mesmo. Se você pensa, posso fazer isso com sucesso, ou realmente posso fazer isso enquanto anuncia a palavra de Deus, ele de fato agirá por seu intermédio, para que a sua igreja possa experimentar o crescimento. A Bíblia diz em Marcos 9,23, Tudo é possível ao que crer. Nossas circunstâncias e situações são como espelhos de nossos pensamentos. É verdade que nossos pensamentos de hoje tornam-se a nossa realidade de amanhã. Olhe para todos os progressos científicos da época moderna. Tudo veio das mentes e pensamentos da humanidade. O que está em sua mente e pensamento hoje? Não são descontentamentos, ressentimentos e lamentações? Você está preso a pensamentos de ódio, medo, culpa, frustração e desespero? Deus não opera com e por meio de tais mentes e corações cheios de negatividade. Você precisa fazer uma revolução em seus pensamentos pela oração e a palavra de Deus. As ideias e pensamentos, por você, herdados desde o nascimento, As ideias e pensamentos, herdados das tradições, precisam ser todos abandonados. Uma vez descartados, encha sua mente com o quíntuplo evangelho e a tríplice bênção. O evangelho quíntuplo prioriza cinco elementos. As boas novas da salvação, do enchimento do Espírito Santo, da cura divina, da bênção e da segunda vinda de Jesus Cristo. A bênção tríplice baseia-se em 3ª João, verso 2, e descreve a bênção que os cristãos recebem através da cruz de Cristo. Três são as ênfases. Bênção espiritual, bênção física e bênçãos das circunstâncias. Agora você precisa encher a mente dos membros da sua congregação com o mesmo. Ao fazer isso, você colherá frutos maravilhosos do seu trabalho e ministério. A segunda atitude que você precisa ter é que o Espírito Santo opera por meio de sua fé, a fé que Deus te deu. Está escrito na Bíblia, Como você creu, assim lhe acontecerá. Mateus 8, 13 Quando você crer que pode ter sucesso e enviada seu melhor esforço, está no caminho do sucesso. Quando você trabalha com diligência e modéstia, crendo no seu sucesso, terá de fato uma vida de grande bênção. Entretanto, quando você adota uma atitude negativa que o torna intolerante em tudo e diz, Não o posso fazer, não o posso fazer, não conseguirá, de fato, trabalhar com sucesso. Quando você se conforma com sua sorte dizendo, receio falhar, o fracasso virá automaticamente. Para que a fé surja de sua atitude mental, primeiro é preciso mudar o jeito de pensar, depois orar a Deus. Além disso, precisamos ter grande fé. Pequena fé produz pequenos resultados. No primeiro planejamento da igreja do Evangelho Pleno de Ioido, eu disse aos arquitetos que queriam um santuário que acomodasse 10 mil pessoas. Os arquitetos informaram-me que, os avanços tecnológicos atuais, só era possível construir um santuário para acomodar 4 mil pessoas. Um santuário para 10 mil estava fora da questão. Após muitas e longas discussões sobre o assunto, decidiu-se por um santuário para acomodar 7 mil pessoas. Entretanto, sempre foi o desejo do meu coração. Um santuário para 10 mil pessoas. Veja a igreja do Evangelho Pleno de Ioido agora. Após as reformas, o santuário principal tem capacidade para 10 mil pessoas de cada vez. Na verdade, se forem considerados os santuários secundários em redor do principal, podem ser acomodadas 20 mil pessoas de cada vez. Quando se tem uma fé vigorosa, certamente será feito de acordo com o que se creu. De qualquer maneira, se você tem fé, por que não tê-la grande? Quem tem fé grande e forte, viverá, consequentemente, vida de grandeza e força. A terceira atitude que você precisa ter, você precisa sonhar. O Espírito Santo não opera naqueles que não sonham. Os pais da fé, em Hebreus 11, lançam alguma luz sobre esse assunto. Pelo julgamento, de acordo com os padrões deste mundo, é um tanto difícil compreendê-los. Sem saber para onde, Abraão pegou sua família e tomou a direção de um lugar desconhecido, porque Deus lhe dissera que o fizeste. Noé começou uma construção épica da arca, ainda quando os dias eram ensolarados e não havia nenhuma nuvem no céu. Em Hebreus 11, não se pode encontrar uma única pessoa que pudesse ser considerada sã pelos padrões do mundo. A nossa igreja foi também alvo de crítica e zombaria, porque sua construção parecia uma loucura. Entretanto, preste bem atenção neste mundo. Nele, os que estão completamente absorvidos em seu trabalho ou sonhos são os que conseguem algo grande. O sujeito medíocre não melhora muito, ano após ano. Isso se dá porque as pessoas que se consideram normais tendem a aceitar as ideologias, a elas apresentadas por suas tradições e experiências. Não tem criatividade para derrubar tal sistema de valores, aparentemente seguros. Em outras palavras, não são sonhadoras. As pessoas bem-sucedidas neste mundo são as que sonham. Entretanto, os sonhadores correm o risco de serem taxados de doidos. Isso é inevitável, desde que sonhar implica crer no futuro construído sobre o presente. Quando Edison sonhou com a lâmpada elétrica, todos o chamaram de louco. Quando os irmãos Wright se empenharam em construir uma máquina voadora, todos, sem exceção, o chamaram de loucos. Na época de Edison e os irmãos Wright não eram realmente normais. Entretanto, por causa de seus sonhos, a civilização moderna tornou-se o que é hoje. Da mesma forma, as pessoas citadas no capítulo 11 de Hebreus podem parecer loucas. Entretanto, todas foram homens e mulheres de grande fé em Deus. Todas foram sonhadoras. Todas as pessoas escolhidas por Deus, para serem líderes, precisam tornar-se sonhadoras. Desde que o Espírito Santo opera por meio de sonhos e visões, quem não sonha não pode esperar que o Espírito Santo opere por meio dele. Os que não sonham não podem também esperar milagres. Uma pessoa sem sonhos e visões está condenada, bem como uma nação sem sonhos e visões perecerá. Qual é a sua atitude hoje? Você está deprimido com o escassoso presente de cinco pães e dois peixes no deserto? Abra as asas da fé e deixe seus sonhos e visões o levarem livremente. Você conseguirá alimentar cinco mil pessoas famintas e ter de resto doze cestos. Voe e ganhe altura com seus sonhos onde você estiver. Não irá demorar para que seus sonhos o levem para uma realidade em que não mais serão seus sonhos. Deus abençoe a vida de cada um que ouviu essa palavra do pastor David Ponyong Cho. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo que são postados aqui todos os dias. Deus abençoe mais uma vez, deixe também o seu like e não esqueça de compartilhar essa palavra com as pessoas que você mais ama. Nos vemos nos próximos vídeos. Amém!